Está rolando uma exposição no Oi Futuro Flamengo do Nam Joon Paik, que é um artista coreano considerado o pai da videoarte. A televisão nos anos 60 e 70 foi muito importante, foi muito poderosa. Naquela época só tinha TV aberta, só existiam alguns canais em todos os países e o alcance da TV era enorme. E a videoarte, ela foi uma reflexão sobre a televisão. O coreano Nam Joon Paik é considerado o pai da videoarte e ele começou a fazer as primeiras experiências com o vídeo junto com o pessoal do grupo Fluxus, com o Wolf Hostel e outros artistas. Foi um dos primeiros que fez trabalhos com câmeras de vídeo. No meio dos anos 60 ele mudou para Nova York e tem uma história, uma lenda aí, não sei se é verdade, que ele pegou essa câmera, essa porta PAC da Sony emprestada de Andy Warhol e que isso foi inclusive antes da Sony lançar essa câmera comercialmente. E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 newsletter do BeatsMag. Tá bom? Espero você na próxima semana. Um beijo!